Bora galera do YouTube, mais um Demora Mas Chega, olha aí, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com mais uma exclusividade, olha aí, tamo junto Então aí galera, é nada mais, nada menos que uma estrela do mar Só que, olha o meu reflexo lá, olha aí Mas aqui galera, falando sério, eu peguei ela no anzol Agora como? Eu botei o material com sardinha viva, o outro predador matou a sardinha e ela foi comer Eu não sabia que ela era carnívora, que se alimentava dessa maneira Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais, olha a bitelona Olha só, tá vivinha aqui, vivinha, vivinha Eu não sei muito galera, é... em relação a ela, entendeu? Só sei que uma perna dessa aqui se torna um clone Se torna uma outra estrela Incrível, a natureza de papai do céu é perfeita, mano É perfeita, perfeita Deixa eu botar ela aqui, rapidinho, na situação aqui Então como eu tava dizendo galera, voltando o vídeo Botei ela aqui na parte da água aqui Eu vou soltar ela Posso crer, vou soltar Agora eu vou fazer um vídeo engraçado em outra plataforma Mas é bonita Eu nunca mais, aqui na região de Salvador Da Bahia, aqui de Salvador Subúrbio Ferroviário Tinha encontrado uma dessa aqui Porque a maioria das pessoas pega também Pra botar pra secar Fazer enfeite, artesanato, sei lá o que mais, né Mas eu nunca mais encontrei delas Ela tem até uma perna já quebrada dela aqui, ó Mas não foi comigo não Ela veio inteirinha, ela veio inteirinha Mas é isso aí galera Quem não for inscrito no canal Se inscreve, deixa seu like Comenta Me fala aí Nos comentários aí Que conhece ela Comenta um pouquinho aí Me informa aí que eu tô desorientado em relação a ela Não vou fazer pesquisa nenhuma Em outras plataformas Não vou fazer Que é desnecessário até então Mas comentem aí Me fala aí o que vocês acham dela E muitas outras pessoas também Vocês devem saber Ai, tá me furando um negocinho aqui Misericórdia Tem uns espinhozinhos aqui retados Ela fica Ela fica sólida Fácil Fácil, fácil Ela tá molinha Acabou que ela durece retada Mas é isso aí Vamos nessa Curte, comenta galera Pode comentar aí Pergunta Faz perguntas em relação a outras espécies Eu sou pescador Não sou biólogo não Mas algumas outras espécies Em relação a peixe Eu respondo algumas perguntas Pronto Tamo junto Bom dia, boa tarde, boa noite novamente E aquilo mesmo Valeu galera Um abraço Curte, comenta Quem não for inscrito no canal Se inscreve E valeu Olha aí Salvador Bahia Pra você Que não come peixe Só lamento Porque eu fiz esse peixe aqui Frito Essa cavala frita E nem cachorra Come Não é cachorra Você come esse peixe aqui Não come Sabe por quê? Não vai se Não vai se